Aqui é o Marquinho Muladeiro, trazendo uma dica pra vocês aí. O pessoal tá me pedindo bastante, que tá sofrendo pra pôr embocadura em seus animais. Então hoje eu vim trazer aqui pra mostrar uma dica rápida aí pra evitar traumas futuros pros seus animais. Eu vou pôr a cabeçada no meu animal, eu abro a cabeçada maior do que a cabeça do meu animal aqui, tá? E eu vou lá buscar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, no caso que eu tô com um abridão, eu dobro o abridão aqui, ó, e levo na região que não tem dente do animal, tá? Essa região que não tem dente, ó. Eu venho aqui, eu encaixo a embocadura aqui, ó. Ela já abriu a boca sozinha, levo lá. O que que acontece? Se eu bater a embocadura no dente do animal, causa um trauma, fica dolorido, aí o animal passa a não abrir a boca, a querer teimar pra pôr, tá? Trouxe a cabeçada aqui, eu não levo a orelha pra trás, eu trago as orelhas pra frente, ainda mais no caso dos moares que são mais orelhudos, ó. Olha a vantagem de se abrir a embocadura. Coloquei. Aí eu venho aqui, ó, pra não ficar tão solto, eu não trabalho com ele justo, e também não trabalho tão solto. Eu venho aqui e regulo. Eu venho aqui e regulo a embocadura pra trabalhar. Deixa eu ajeitar um jeito melhor, porque ela quer abaixar. Trabalhar folgado a embocadura, ó lá. Não trabalha esticado. E na hora de tirar, a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, não preciso abrir a cabeçada, puxo pra frente, e espero ela abrir a boca pra sair. Essa ficou sendo a dica do Marquinho Muladeiro. Caso tenham dúvidas, algumas coisas aí, vão postando, nós vamos tirando aos poucos aí pra todos. Até!